É isso aí galerinha, iniciando aqui a sessão de Skywalker, a última saga rapaziada, para a gente finalizar Finalmente, meu jovem, eu tenho sido todas as vozes que você já ouviu em sua mente O lado sombrio da força é um caminho para muitas habilidades que alguns consideram ser não naturais O que você pode me dar? O que quiser, um novo império Um novo império Encontre a garota Acabe com os Jedi e torne-se o que seu avô Vader não conseguiu Eita, agora vai, hein? Cê é louco T-5 Julio, que bom te ver Tem alguma coisa para a gente? De um novo aliado Um espião na primeira ordem Transfira a mensagem, leve para além Estão em cima da gente Uou, conseguimos Vai ser perseguição? Opa Preciso tirar esses Jedi do caminho para a gente sair daqui É pra já Nossa, foi direto, velho É você quem está disparando os canhões Acaba logo com o Jedi Agora vai, agora não vou acelerar com muita velocidade não Enquanto sobrar Um montão Calma, isso Boa A gente tem que ver toda a parte do cenário Boa Colado, colado, colado Colado pra cá, né? Vamos pra cá É isso aí, Finn É isso aí, Finn Vamos lá, vamos lá Continua atirando, amigo Calma Aí, ó Isso, vai atirando, vai atirando Até acelerei agora A velocidade Vai, pegou o jeito agora É, vai destruindo tudo aqui Vai ser ótimo, né? Vai coletando recursos Calma Foi mal, foi mal Eu sei Foi mal, foi mal Eu sei Nossa, foi num caminho mais Mais difícil ali agora, eu acho Acho, batendo em nós a nave Se fizermos um salto agora Vamos chocar contra cada um desses tais Eita, agora foi fechado isso daqui, hein? Grande ideia, Finn A gente pode esmagar esses tais Tô pensando exatamente nisso Boa, vamos lá, vamos lá Acho que agora vai, né? Qual é a espessura daquela parede de gelo? Beleza Olha que da hora O leitor foi tudo ainda Dando a parte da velocidade da luz ainda O que você tá fazendo? Salto múltiplo Como você sabe fazer isso? Mais uma vez Hum A Milena Falco é É, ele é foda essa nave, mano É, mas a rainha não tá aqui Ou tá? Mais uma vez? Vamos ver Saltando de novo Se segura Um Foi Já tá dando pano de anos controle Onde a gente tá? Sei lá Não me importa Onde a gente tá? O bichão Falem comigo Falem comigo Falem comigo Não falam comigo Não falam comigo Tenha paciência Vou pro circuito de treinamento Tentando falar com os outros Jedi Mais uma parte já foi Vamos lá Vamos lá Pro ciclo de treinamento Episódio Isso Isso Treinamento do grande Jedi Opa Cadê? 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 Ah, tem que pegar ele de cima, né? Tem que fazer aquilo lá, né? Aquele esquema que ela faz Esse aqui, ó Aqui Continua assim, Ray Bora Valeu pra cá Esse aqui é o treinamento dela Vai indo Vai segurando Falta pra parte da cachoeira Pegamos Sobe, sobe Vamos escalar Escala Desceu Usando Sobe de luz, né? Foi Juntos a mim Juntos a mim Juntos a mim Ray Não tá o convontor Beleza Vamos lá Atrás da Falcon Cadê? Pra cá Nesse caminho aqui, né? Nessa rota, né? Descendo pela montanha mesmo? Ah, vamos descer logo direto, né? Vai Tá falando que ia pra descer aqui Desce aqui já Cortando o caminho, né? Atalho Beleza Tamo com o nosso cenário aqui Todo bonitinho Da hora Vamos iniciar aqui, então Essa história Temos um espião na primeira ordem Ele nos mandou uma mensagem Ao que parece Palpatine retornou E tem planejado sua vingança A maior frota que a galáxia já conheceu Oculta nas regiões desconhecidas Em um mundo chamado Exegol Luke o procurou Pra chegar lá é necessário um desses Um localizador de surf Vou começar onde o rastro dele esfriou No deserto proibido de Passana Vamos com você Deixa eu ver aqui Então monta aqui na nossa nave Vamos para Passana, né? Cadê aqui? E nela Oi Tem mais informações novas nos meus bancos de dados Tá, galera Eu não vou iniciar ela aqui agora, não Eu vou deixar para o próximo episódio Só para a gente, né? Ficar com esse gostinho Como a gente já está quase acabando Com a nossa saga Do nosso Star Wars Então esse aqui é o último episódio Que vai ter, né? Que seria a sessão de Skywalker Fechou? Então é isso, galera Não se esquece Deixa seu like Se inscreve no canal Próximos vídeos Até mais um forte abraço E fui